Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, vou vlogar minha sexta-feira pra vocês. Agora vai dar 10 horas da manhã, eu acordei mais cedo, mas estava aqui fazendo algumas coisas. E vou chamar as crianças agora pra gente poder tomar café. A Evelyn já até acordou, acabou de acordar, passou ali atrás, levei até um susto. Agora abriu uma padaria aqui na minha rua, aqui bem pertinho da minha casa, eram de dois minutinhos, bem desceu a rua, tem uma padaria. Agora vai dar pra gente ficar comprando pão francês de manhã, porque a gente quase não comia pão francês aqui em casa de manhã, porque a padaria era muito longe. Então ficava todo mundo com preguiça de ir lá na padaria comprar pão. Agora com a padaria aqui do lado vai ficar mais fácil, então eu vou lá agora comprar pão. Vou passar também um café pra gente beber, um cafezinho com leite quentinho, porque tá um pouquinho frio. Hoje o tempo deu uma melhorada aqui no Rio, mas tem dois dias que estava chovendo e fazendo bastante frio. Ontem choveu muito e fez muito frio, de noite estava muito frio. Então hoje já tá um pouquinho melhor o tempo, eu tô até aqui com um casaco. E vou vlogando aqui o meu dia pra vocês, vou mostrando tudo que eu for fazer nessa sexta-feira. Eu espero que vocês gostem de mais um vlog. Então já deixa seu like já aqui no comecinho do vídeo pra você não esquecer. Você que ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever pra fazer parte dessa família, pra acompanhar o meu dia a dia. Me segue também no Instagram, tá passando aqui pra vocês e vamos pra mais um vlog. Tô pegando aqui a leiteira pra colocar água no fogo, pra poder passar o café. Aí como a padaria é pertinho, dá tempo de eu deixar a água aqui no fogo. E ir lá, que aí quando eu voltar a água já vai estar fervendo pra poder passar o café. Ontem antes de dormir eu organizei aqui as coisas, então não tem nem muita coisa pra fazer aqui na cozinha. Só tem essa vasilha que a gente fez pipoca ontem de noite que a gente tava vendo série. E o copo de nescal que o Manuel bebeu antes de dormir. Pra cá, ó, tá tudo organizadinho. O quadro ainda tá aqui, o Marquinha ainda não colocou no lugar. Eu vi essa semana que vocês deixaram no comentário pra gente colocar fita. Mas o Marquinha tá achando que a fita não vai segurar, porque o quadro, ele é bem pesadinho. Ele não é leve, ele é pesado. Então o Marquinha tá com medo de colocar a fita, não segurar e ele cair. Aí a gente tá vendo ainda, você vai botar o prego ou a fita. Aí tá aqui, ó, no cantinho. Eu também não queria furar a parede, porque foi o que vocês falaram. Depois, se a gente quiser tirar o quadro, vai ter que ir lá, passar massa e passar tinta pra poder tampar o buraco. Aí acaba dando trabalho. A fita, não. A fita é só tirar a fita e pronto. Mas como o Marquinha tá achando que não vai segurar, a gente tá em dúvida se coloca a fita ou não. Aí pra cá tá assim, ó. E a Evelyn já ligou ali a televisão, no Netflix. E pra cá pra sala, ó, tá assim também. Não tá muito bagunçado. Só vamos varrer. A limpeza mesmo é normal do dia a dia. E vi também que vocês deixaram nos comentários pra eu não colocar a fruteira aqui e colocar um arranjo bonito. Pensei também nessa possibilidade. Gostei muito da ideia de vocês. Eu amo as ideias que vocês deixam aqui pra mim nos comentários. Aí eu vou ver se eu consigo comprar um arranjo pra poder colocar. Aqui, aí eu vou esperar o Marquinha receber, porque agora a gente já está duro. Que todo o dinheiro que a gente tinha, a gente comprou essas decoraçõezinhas. Então, pra semana que vem e pra outra semana eu vejo se eu consigo comprar aqui um arranjo pra colocar aqui. Aí deixa aqui nos comentários qual o tipo de arranjo, que eu também não faço ideia, qual o tipo de arranjo colocar aqui. Bom dia, tem pão? Vem ver, dois reais. Agora ficou bom com a padaria pertinho. Cheguei em casa e a água ainda não está nem fervendo completamente. Está começando a ferver. Então, eu já vou começar a agilizar aqui as coisas do café. Terminei aqui de preparar o café da manhã. Os meninos ainda não acordou, ainda estão dormindo. Não vou deixar eles dormir, quando eles acordarem, eles vêm tomar café. Eu vou até deixar as coisas aqui em cima do balcão. Vem, princesas, tomar café. Elas estão ali assistindo o filme. Qual é o filme que vocês estão assistindo? Certo. Ah, sim. Vem, vamos tomar café. Eita, preguiça boa. Eu não sei como que elas conseguem acordar assim na preguiça. Eu já acordo ligada no 220. Elas acordam na preguiça. Aí, quando vai chegando no fim da tarde, começa a ficar caidinha, né, Emre? Aí, eu começo a apagar o meu balãozinho e elas ficam ligadas no 220. E enquanto os meninos estão dormindo ainda, eu e as meninas vão ficar aqui vendo o filme, para esperar eles acordarem, para eles tomarem café e a gente começar a arrumar as coisas. E está todo mundo despreguiça, porque está friozinho. Mas eu ainda tenho muita coisa para fazer hoje, meninas. Eu vou ter que limpar o forninho hoje, dar uma faxina no forninho que está muito sujo e no sugar também. Quem vai me ajudar? O Cleb ajuda, ele dorme o dia todo. O Cleb ajuda aqui, o Cleb ajudando. Olha, o Cleb ajudando. Ele ajuda a gente a ficar cansado. É, ele ajuda dormindo, ó. Terminamos de assistir aqui o filme. E o Manuel acordou, agora está aqui jogando, que agora é a hora dele mexer aqui no videogame. Vim só aqui pegar o celular para mostrar para vocês. Já passei o sifre aqui na bandeja do forninho. Tirei o filtro da coifa. Está aqui, ó, sem o filtro já. Aí eu vou passar o sifre. Passo o sifre nele todo, até no vidro, para poder facilitar de tirar a gordura. Passo em tudo. Deixo aqui uns 5 minutinhos, tipo que de molho. Depois eu venho com a esponja e com detergente, esfrego tudo e passo um paninho. Fica bem limpinho. E uso também esse sifre aqui no forninho. No forninho todo eu passo o sifre. E esse sifre aqui é muito bom. Tira a mesma gordura com facilidade. Então agora vamos começar por lerê-rê-rê. E eu vou limpar o forninho. E a coifa e as meninas vai varrer aqui a sala. E vai varrer também aqui a cozinha. Aí quando o Marcos levantar, o Marcos limpa aqui o corredor e o banheiro. Pronto, agora eu deixo aqui uns 5 minutinhos. E por ter isso eu vou passando também no forninho. Ok, karma's just another way of testin'. So, I won't be the one above my blessing. No, success got me feelin' my confession. So, I'ma spend a hundred on a Tesla. Whoa! Fly away, did it my way. Either it's my way or the highway. Understand? Hundred grand, did it for the clan. Hold up! Run it, man, run it, man. For the fam and just for my town. I know my dad and my granddad looking down, feelin' proud. In the world where a million people fake it. I'm praying that a million of us fake it. Spank it. History is... I'm touching a part of history. Oh, I won't let it us get to make it. Oh, I'm making my future... Agora que o cifre tá tipo assim, ó, meio que sequinho, que vira uma pasta seca, eu venho com a esponja molhada e com detergente que tá aqui dentro e vou esfregando. Assim foi o jeito mais fácil pra poder limpar essa coifa, porque ela é muito chatinha pra limpar e agarra muita gordura. Então eu faço isso sempre e fica sempre limpinha. Prontinho, fica, ó, brilhando. Olha o brilho que fica no vidro. Fica muito limpinha assim, desse jeito. Agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui no forninho. Terminei de limpar o forninho e olha que diferença. Nossa! Ficou bem limpinho, ó, por dentro também. Ficou bem limpinho. Eu fiquei até animada e passei cifre aqui no fogão também. Vou dar uma faxinona aqui no fogão. No fogão é rapidinho. Gente, agora já são 3h10 da tarde e eu estava editando o vídeo. A gente almoçou. Nem mostrou a gente almoçando que a gente almoçou o resto de ontem. E estou lá editando o vídeo. Estou ouvindo barulhos de panela. Cheirinho de bolo. E as meninas estão aqui fazendo o bolo pro lanche da tarde. Olha que delícia. A Emily fez já um de chocolate. Está ali já pronto. Agora está fazendo a massa de coco. E o bolo de chocolate já está aqui, ó. Está esfriando pra elas colocar aqui e jogar calda. E olha que faca legal que eu comprei pra elas. Porque elas sempre estão fazendo bolo. Aí eu comprei essa faca de bolo de plástico. E ela é boa? Vocês nem me falaram se ela é boa. Boa? Vou começar a adiantar as coisas da janta. E hoje eu tenho que colocar feijão no fogo. Então eu vou colocar logo. Porque o feijão demora, né? Agora são quatro horas. Então já eu vou colocar o feijão. E hoje eu vou fazer esse feijão carioca. A gente está preferindo comer mais o feijão carioca do que o feijão preto. Tem muitas cidades que comem mais o feijão carioca. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem o costume de comer muito feijão preto. Só preto, só preto. Dificilmente a gente compra feijão carioca. Mas de um tempo pra cá a gente está preferindo o carioca porque o feijão preto ele é muito enjoativo. E vou fazer pra janta também frango, filé de frango. Eu vou pegar aqui pra descongelar. Já era pra ter tirado do congelador. Mas eu vou tirar agora rapidinho, descongelo porque é frango, boto na água. Rapidinho descongelo. Acho que eu vou fazer ele a milanesa mesmo. O Marquinhos gosta muito de frango milanesa. Então eu vou pegar um... Oi, filha? Com farinha? É, com farinha. Todo mundo aqui em casa gosta de filé de frango milanesa. Aí eu vou pegar um potinho pra colocar água, abrir ele pra descongelar mais rápido. Aí o teu pai falou que vai trazer couve-flor também. Ele vai trazer leite condensado pra fazer sobremesa. Aí ele me ligou, é, vem. Pai, traz leite condensado que eu quero fazer sobremesa. Não sei se ele vai trazer. Ele falou que vai trazer. Agora são cinco e meia. O Marquinhos chegou do trabalho, lanchou o bolo que as meninas fez e veio pra cá, pra trás pra poder fazer mais uma camada de tijolo. Aos pouquinhos, durante a noite, quando o Marquinhos chega, a gente tá agilizando a obra. Por isso que não tá tendo vlog de obra completo, porque a gente tá fazendo aos poucos. O Marquinhos chega, faz um pouquinho, chega, faz um pouquinho. Aí fica ruim pra gravar, porque acaba escurecendo rápido e não fica um vídeo completo de obra, porque ele não faz muita coisa, igual a gente faz um dia inteiro de obra. Ele vai fazendo aos pouquinhos. Aí da última vez eu mostrei ele fazendo essa parte aqui. Aí no outro dia ele já encheu aqui, ó. Botou a forma e encheu. Agora já vai levantar essa parte do tijolo daqui. Porque pra colocar ele aqui na lavanderia, tem que fazer essa coluna aqui. Então ele já vai colocar os tijolos daqui pra poder encher. Essa coluna aqui, né? Pra poder colocar a telha aqui da lavanderia. Aí a gente carregou agora esses tijolos, que fica lá na frente, né? Na parte da frente da nossa casa, que é a parte de trás. Aí a gente carregou os tijolos pra cá. Aí a gente vai carregando aos poucos, conforme ele for usando. E aí E aí E aí E aí Pronto, mano. Marquinho colocou aqui, ó Já um pouco de tijolo. Vai fazer só esse mesmo. Fez cinco fiadas E mais três aqui. Aí amanhã Ele faz mais um pouco. Amanhã é sábado. Então vai dar pra fazer Mais coisa. Ele falou que amanhã vai encher aqui essa coluna. Vai colocar mais tijolos. Aos pouquinhos A lavanderia tá tomando forma. Porque a gente quer terminar logo aqui a lavanderia, né? Porque a gente deu prioridade agora à lavanderia Por causa da máquina. Pra poder ir de novo lá pra frente Porque a prioridade mesmo agora é o nosso quarto. Então a gente tá fazendo só aqui mesmo a lavanderia Por causa da máquina. E depois a gente vai voltar lá pra frente Pra fazer logo aquela garagem Pra bater a laje Pra gente começar o nosso quarto. Nossa! Agora a gente vai entrar porque tá muito frio. Muito. E a Evelyn pediu pro Marquinho trazer leite condensado. Ele pegou e trouxe creme de leite Doce de leite E bis Pra poder fazer estrogonofe de bis Porque é receita de sobremesa Que a gente mais gosta aqui em casa. Mas um mousse tava bom, né? Mas o Marquinho sempre gosta de Crementar. Então a Evelyn vai fazer o creme do bis Eu vou cortar aqui agora o frango Até coloquei a tábua aqui Vou cortar ele em filézinho A janta já está quase pronta O frango tá aqui, ó Tô fritando o frango Tem tomate aqui Cortei tomate e cereja Tô fazendo a batata curada também Aí eu já tempero o frango junto com o ovo Pra não precisar ficar passando o ovo separado Eu tempero o filézinho E jogo o ovo inteiro aqui dentro Como eu cortei bastante Aqui tem dois quilos já temperado Eu coloquei dois ovos Fiz o meu tempero normal Aí já vou passando aqui direto na farinha Mas só que eu tava até falando como aqui agora A gente comprou essa farinha assim, ó Sem ser a de padaria Eu gosto daquela de padaria A gente comprou essa daqui já Assim, prontinha Com esse saquinho no mercado Mas eu não gostei muito dessa farinha não Ela engana muito Ela adora muito rápido, ó O frango tá bem douradinho Mas por dentro ainda tá meio cru Ela adora muito rápido E por dentro fica cru Ela engana Não gostei muito não E o poioca eu comprei Dois pacotes desses Vou ter que usar tudo E não vou comprar mais Vou comprar só na padaria Então já tá tudo praticamente adiantado O arroz já tá aqui pronto Tô temperando o feijão aqui agora E tá uma barulheira Eu vou até parar aqui Vocês sempre me perguntam Quando você usa o sugar Eu uso Mas toda vez que eu vou Falar com vocês na hora que eu tô fazendo a janta Eu desligo porque ele faz um barulho muito ruim A única coisa que eu não gosto nesse sugar coifa, né É porque ele faz muito, muito barulho E incomoda um pouquinho Principalmente quando eu tô gravando Olha só a diferença, ó Faz tipo um barulho de vento Então toda vez que eu venho falar com vocês Eu desligo Aí vocês pensam que eu não uso Mas eu uso sim Toda vez que eu faço fritura Eu sempre uso A janta ficou pronta O franguinho Feijãozinho Esse feijão fica bem grossinho Gostei muito dessa marca desse feijão A batata corada O arroz que o Marcos fez E o tomate Então essa vai ser a nossa janta A gente não vai colocar o feijão Nem o arroz Lá na mesa A gente vai pegar aqui mesmo E vamos comer na mesa Todas as nossas refeições Almoço, jantar A gente tá fazendo lá na mesa Porque é muito importante Nesse momento família Todo mundo comer na mesa, né, Emre? Mas a gente não vai ficar Todo dia fazendo arrumação Deixando tudo muito bonito A gente vai colocar aqui E a gente senta lá Todo mundo E janta E sempre vamos colocar O joguinho americano É pro prato Não bater No vidro E correr risco De danificar Arranhar Gente, eu vou deixar Voltei aqui Dia seguinte Ontem a gente terminou De jantar E tava todo mundo Com sono Cansado E fomos dormir E eu nem finalizei o vlog Nem dei tchau pra vocês Hoje já é sábado de manhã E eu vim aqui Só dar tchau pra vocês Finalizar o vlog Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Mais um dia De gravação Aqui em casa Se você gostou Não esquece De deixar o seu like Não esquece De deixar o seu comentário Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo novo E você que está chegando agora Aqui no canal Seja muito bem-vindo Vai lá no meu Instagram Me segue no Instagram Tá passando aqui pra vocês Então é isso, gente Tchau, tchau Beijão Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau